L7 e 2 vai para abastecer e depois vai para a linha 6 para fazer o 2x6 e 25 pelados. L7 e 2 vai para abastecer e depois vai para a linha 6 para fazer o 2x6 e 25 pelados. L7 e 2 vai para abastecer e depois vai para a linha 6 para fazer o 2x6 e 25 pelados. L7 e 2 vai para abastecer e depois vai para a linha 6 para fazer o 2x6 e 25 pelados. L7 e 2 vai para abastecer e depois vai para a linha 6 para fazer o 2x6 e 25 pelados. Amém. 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 Este é o número 2, não? Este é o número 2, não? Sim. Este é o número 2 aqui? É, é. Mas é naquela linha. Espera, aqui não? Ah, outro? Sim. Sim. . Vila Real 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 Vila Real